Talvez você já deve ter lido ou ouvido aquele versículo que diz Não julgueis para que não sejais julgados, em Mateus 7, 1 e 2 Mas Jesus se referiu àqueles que fazem julgamentos precipitados, acusações sem provas Eu digo isso antes que alguém poste esse versículo nos comentários Os falsos profetas são identificados pelos seus frutos e pelos seus falsos ensinos Eu acredito em dons espirituais como no dom de profecia No sentido de palavras dirigidas sobre o impulso direto do Espírito Santo Bem como no dom de revelação, divisão e outros Eu nesse vídeo vou me referir praticamente a isso Esses dons fizeram parte da igreja primitiva E lugar nenhum da Bíblia diz que eles iriam cessar Como alguns segmentos acreditam Mas a Bíblia manda provar quanto a sua veracidade Para ver se está em conformidade com a Bíblia A Bíblia é a palavra final Tudo deve estar em conformidade com ela Vamos ler primeiro João 4, 1 Não criais em todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo Se manda julgar e provar é porque existe a possibilidade de não ser de Deus A profecia serve para exortação, consolação e edificação 1 Coríntios 14, 3 Tanto de uma pessoa individualmente ou para toda a igreja, junta Mesmo que a tal profecia venha de Deus Ela está sujeita a erros e misturas humanas Pelo fato de ser entregue por uma pessoa Que pode pôr palavras suas no meio 1 Coríntios 14, 29 E falem dois ou três profetas e outros julguem Deverá ser julgado seu conteúdo para ver se está em conformidade com a Bíblia Nenhuma profecia deverá ser igualado com a Bíblia Ou considerado complemento Ou trazer novas doutrinas ou interpretações diferentes Como fazem alguns grupos religiosos Que tem parte de suas doutrinas fundamentadas em visões Revelações e profecias De seus líderes fundadores O que determina se a profecia vem de Deus Não é a santidade do profeta Mas o conteúdo da profecia No livro de Números 24, 1 Balaão teve uma profecia Veja que o Espírito de Deus veio sobre ele Não confirmando ele como profeta Mas apenas para fins de revelação Para cumprimento de seus propósitos Deus pode usar um falso profeta ou um crente sem comunhão com ele Apenas para cumprimento de seus propósitos Mas todavia essa pessoa não será salva Nas condições que se encontra Se tratando de santificação Veja Mateus 7, 22 Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Deus pode usar quem ele quiser Para cumprir seus propósitos Sendo assim Ser usado por Deus Não é garantir a salvação E nem que a pessoa esteja em comunhão com Deus A santidade da pessoa É determinante para a salvação Mas referente a profecia Deve ser julgada a profecia E não o profeta A profecia é apenas para edificação Exortação e consolação O dom de profecia na Bíblia Nunca foi usado para dirigir pessoas Em casos que pudessem ser resolvidos Pelos princípios bíblicos Como compra e venda Lar, família Casamento E outros Essas coisas são decisões Que é de responsabilidade pessoal Pode até haver uma profecia Que diz que Deus vai preparar Um casamento para alguém Mas apontar a pessoa Não seria o correto Embora Deus possa fazer isso Mas como você irá provar A veracidade Se a Bíblia manda julgar? E se não for de Deus O que poderá acontecer? Devemos nos orientar pela Bíblia Que é a perfeita revelação de Deus Ao homem E não vivermos a base de profecia E revelações Quando houver Deverá ser avaliado Seu conteúdo Apesar que as igrejas de hoje Não usam os dons Conforme a Bíblia ensina Em 1 Coríntios 14,29 Diz Fale dois ou três E os outros julguem Eu nunca vi uma igreja Que fizesse isso O que eu vi muito É pessoas interrompendo o culto Interrompendo o pregador Para entregarem a profecia E depois não serem julgados Conforme ensina a Bíblia Então é isso aí então Vamos viver de acordo com a palavra E eu acredito em dons espirituais Deus pode todas as coisas Mas devemos nos firmar na Bíblia Que é a perfeita revelação de Deus Então é isso aí então Obrigado a todos Até o próximo Eu feliz Euर Eu 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 Eu